Olá, pessoal. Boa noite, gente. No meio do Bob, eu não sei o que a voz rouca. Por isso que eu não gravei vídeo mais cedo pra vocês, tá? Tô com mais informações na garganta, mas já tô tomando a devida providência pra ficar bem, tá bom? E já peço pra vocês curtirem, comentarem e se inscreverem no programa desse lindo, desse lindo Bob, tá? Porque ele ama vocês, ele ama gravar os videozinhos dele, ele ama essa mamãezinha dele. Aqui que lindo, gente. Ah, esse menino levado. Você não é o levadão da mamãe? Eu sou, mamãe, levadão da sua vida. Gente, continue curtindo, mandando mensagens, mandando perguntas que eu respondo todo mundo, tá bom? Hoje é segunda-feira, a semana começou com bastante sol, mas estamos aí bem tristes com os últimos acontecimentos, né? Das chuvas no Rio de Janeiro, que alagou bastante coisa, bastante lugar, bastante pessoas que perderam as coisas móveis, né? De nossa casa. O mais triste foi quem perdeu um adquirido, mas estamos aí em oração, para que Deus possa confortar o coração dessas pessoas e usar os governantes, né? Para que possa tomar as medidas cabíveis, né? Para poder não acontecer novamente, porque é muito triste. A gente vê essas coisas acontecendo. Não gostaríamos de amanhecer com uma notícia tão desagradável. Mas eu peço que vocês continuem curtindo, se inscrevendo no canalzinho do Bob, para que eu possa colocar mais vídeos. Olha como que ele é sem dragão, gente. Tá um pouco roxinho. Para que eu possa colocar mais vídeos. O Bob gosta muito de gravar. Ele gosta muito de brincar no quintal. Né, meu amor? Amor da mãe. Ele é o amor da mãe, gente. E aí, eu pedi para vocês continuarem. A gente está ruim a 10k. Falta pouco. Falta pouquíssimo para a gente chegar a 10 mil inscritos no canalzinho dele, gente. Falta uma de regressiva. Eu acredito que ainda em janeiro a gente consegue. Com a sua ajuda. Compartilhando vídeo com os amigos, com os vizinhos, né? A gente consegue estar chegando a 10 mil, né? Pessoas, né, meu amor? É sim, mamãe. É sim. Você quer que eu abra a porta para você passar? Mas já está de noite. Você, mãe, assim de manujo. Já está de noite. Você quer ir para onde? Você quer ir para a rua? Vou deixar você ir um pouquinho, tá bom? Para a rua não, Bob. Só ali fora no quintal. Está para abrir. Não está conseguindo abrir, não, Bob. Pronto. Está muito ruim de abrir. Vamos sair pela cozinha? Vamos, vem. Vamos pela cozinha. Ah, meu querido é sair pela sala. Ah, pois. Vem, Bob. Bob. Vem por aqui mesmo, meu bagunceiro. Ai, gente. Já está escuro, já está de noite. Cadê o binquedinho? Ai, o binquedinho dele, gente. Ele não quer. Ô, seu, gente. Como é que está? Está de noite? São sete horas. Ó. Olha, gente. Bob, fazendo xixi para as pessoas. Vem. Pode, Bob. Ah, isso não. Gente, um beijo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.